Equador, julgamento de ativistas em segurança digital, Olabini, é retomado. Por três anos seguidos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, expressa preocupação com o caso. Em seu último relatório, a CIDH destaca que considera preocupante os persistentes atrasos e outras supostas violações do devido processo legal da investigação contra o ativista cientista da computação, Olabini, por redação com o Brasil de Fato de Quito. Cinco anos após sua detenção, julgamento do ativista em segurança digital, Olabini, é retomado no Equador nesta terça-feira. Se condenado, ele pode ter que passar até cinco anos atrás das grades em um processo marcado por questionamento de organizações de direitos humanos. Olabini em audiência judiciária em 2019 Por três anos seguidos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, expressa preocupação com o caso. Em seu último relatório, a CIDH destaca que considera preocupante os persistentes atrasos e outras supostas violações do devido processo legal da investigação contra o ativista cientista da computação, Olabini. Amigo de Julian Assange, Olabini foi detido em abril de 2019, poucas horas depois do jornalista do WikiLeaks ser também priso no Reino Unido. O então presidente do Equador, Lenin Moreno, chegou a afirmar na ocasião, sem provas, que Olabini poderia ter tentado interferir nas eleições dos Estados Unidos. Moreno também foi responsável por revogar o asilo de Assange na Embaixada do Equador, em Londres, o que abriu o caminho para a detenção do jornalista da capital britânica e, consequentemente, sua extradição aos Estados Unidos. Em junho de 2022, a então ministra do interior do Reino Unido, Prit Patel, autorizou a extradição de Assange aos Estados Unidos, onde ele pode ser condenado a até 175 anos de prisão. A defesa recorre e tenta reverter a decisão. Em 2019, Benin ficou detido por 70 dias antes de ser solto para responder ao processo em liberdade. Por decisão de um habeas corpus, desde então, ele não pode deixar o Equador e sua defesa afirma que ele é seguido e fotografado por agentes estatais, inclusive por drones. Equador acusa o ativista A promotoria do Equador acusa o ativista, por meio de um argumento de privacidade da internet, de um acesso não consentido a um sistema informático, uma das supostas provas da acusação é que Benin utilizava o Tor, o navegador que protege a identidade do usuário e como bem utilizado por defensores dos direitos humanos e jornalistas. Organizações ligadas à defesa do ativista sueco rebate o argumento do Ministério Público através dos seus argumentos na audiência, criminaliza o fato de ocultar o endereço IP através do navegador Tor, sem ter comprovado a prática de qualquer crime de informática, ou seja, presume que este tipo de atividade é suspeita e, portanto, deve ser enquadrada na legislação penal de Isroni. Tor é da Fundação Regional de Assessoria em Direitos Humanos e comunicado à imprensa. É muito preocupante que o Ministério Público tome essa prova como um de seus argumentos mais fortes para afirmar que Olabini cometeu o crime sem levar em conta o direito à privacidade do computador e além de criminalizar Olabini simplesmente por seu usuário do navegador Tor. A nova fase do julgamento da semana deve ter a defesa apresentando seus últimos argumentos, uma exposição de milha e alegações finais de todas as partes. A expectativa é que o julgamento seja novamente suspeito antes da comunicação da decisão do Judiciário.